Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês a notícia de que The Sims 5 vai ser gratuito e online É isso aí, a gente recebeu aqui algumas notícias sobre o novo jogo da franquia, o The Sims 5 aí né, o 4 já saiu faz um bom tempo aí né A gente não tinha ouvido nada, né, falar do 5, mas agora sim ouvimos aí algumas rumores e notícias de que o The Sims 5 vai ser com foco em online, tá Ou seja, aquele seu sonho de poder ter um bairro online com seus melhores amigos, ali interagir com outras pessoas Enquanto você tá jogando o The Sims vai ser finalmente realizado e o jogo vai ser de graça É óbvio que vão ter 1 milhão de microtransações, hoje em dia já é assim né, os The Sims mais novos aí, o 4 já saiu de graça Tudo quanto é plataforma, você já consegue jogar o jogo base de graça, você precisa comprar as coisas pra ir imobiliando sua casa Pra ir construindo sua casa, pra ir personalizando o seu sim aí né galera Então, já é mais ou menos o mesmo jeito que tava né, mas dessa vez vai ser dentro do lançamento né Antes, no 4, pelo menos que foi o último que lançou, ele lançou pago e depois as expansões foram saindo E conforme as expansões foram saindo, o jogo base foi ficando de graça né galera Mas agora não, vai vir desde o começo com o jogo sendo gratuito aí, tá A gente tem várias imagens aí, como vocês estão vendo na tela E elas mostram várias coisas, desde que os gráficos estão bem bonitos né, os gráficos do cenário aí, estão bem legais E a gente já tem aqui algumas informações também sobre os personagens né O que vocês vão ver aí, principalmente da parte dos personagens tá galera, desconsidera Porque é tudo de protótipo ainda né, eles estão ainda na fase de desenvolvimento bem inicial do jogo Então eles estão desenvolvendo ainda, como é que o personagem vai se comportar e tal E pra isso eles não utilizam modelos de fidelidade visual muito alta né Eles usam o mais básico possível pra pesar bem pouco o jogo E pra eles poderem desenvolver mais rapidez aí, como que vão ser as mecânicas do jogo né Então esses visuais aí, principalmente dos personagens, vocês desconsideram Eles estão utilizando aí apenas pra fazer como é que as animações vão ficar Como é que elas vão interagir umas com as outras né Como é que vão interagir com o cenário, esse tipo de coisa E pra testar as animações em si também né cara Então né, desconsidera isso aí Mas então é basicamente isso, a gente tem aqui bastante coisa, bastante imagem A gente tem aí o projeto René de animação que eles estão falando ali Que tem uma visão que vai fazer com que o seu sim ele haja mais do jeito que ele tá se comportando né Então por exemplo, quando ele vai, ele tá mais animado, ele vai ter um tipo de animação diferente Quando ele tá mais seguro, ele vai ter um tipo de comportamento e até de ações Quando ele tá mais passivo e tal, esse tipo de coisa vão, as emoções do sim vão variar as animações que ele vai ter Então as interações que ele vai ter com outras pessoas vão ter também esse tipo de modificação né Muito legal isso, porque no atual eu acho que não tem ainda muito isso né Geralmente as animações, por exemplo, você aperta pra um sim dar oi pra outro né Pra apertar a mão por exemplo E ele aperta do mesmo jeito né Ele esteja cansado, ele esteja com espírito alto E agora já não Eles já vão ter mais essa diferença baseada em como o seu personagem tá se sentindo E isso acho que vai alterar também na relação que ele tem com os outros sims né Que é uma das partes bem integrais aí, bem importantes da própria gameplay do The Sims né cara Então muito legal isso, a gente também aí vai ter agora mais essa novidade do online Que vai ajudar bastante aí né cara Acho que vai ser um up aí no jeito que a gente joga The Sims né Porque geralmente a gente joga só com a CPU e tal né É legal ainda, The Sims é um jogo sensacional Mas eu creio que essa adição do online e você poder interagir com outras pessoas aí né Vai ser muito legal, eu quero ver como é que eles vão fazer isso Você vai ter chat, porque geralmente não tem chat no The Sims né Você conversa ali com os NPCs através da linguagem dos sims lá né Apertando a mão e tal E tendo as interações, clicando no boneco e tendo interações com eles né Eu quero entender como é que vai funcionar essa estratégia aí Esse jeito de gameplay, essa mecânica de você interagir com outras pessoas que também estão jogando Você vai conseguir clicar naquela pessoa e vai conseguir fazer aquela ação Porque geralmente meio que você força o outro sim a fazer uma ação né Você pega o seu sim e bota ó, vai interagir com essa pessoa aqui E a outra pessoa, o outro sim né, interage com você Dependendo do como você quis interagir com ele né Como é que isso vai funcionar no online? Os dois vão ter que clicar? Vai ter um jeito novo de gameplay? Não sei, não consigo entender É uma coisa bem complexa na minha opinião Vamos ver como é que eles vão fazer pra resolver isso aí né E outra novidade que eles disseram que vai ter também é que vai ter mais flexibilidade na hora da customização aí né Você vai ter, eles mostraram alguns cabelos e tal Que você vai poder pintar de cores diferentes né Tipo, não só uma cor pro cabelo, mas vai começar Começar numa cor e ele vai descolorindo Ou ele vai colorindo sabe Vai ter esse tipo de coisa Então vai ser bem diferente Nessa parte da customização Eles acho que eles vão deixar bem próximo aí do que você Você poder criar você mesmo né Que eu acho que esse é o principal ponto do The Sims né De você conseguir se inserir dentro do jogo Beleza galera Mas é basicamente isso tá Vocês estão vendo aí as imagens como eu falei Parece que tá bem legal The Sims é legal É sempre um jogo divertido Faz muito tempo que eu não jogo Eu era muito viciado no primeiro Primeiro eu tinha todas as expansões Pirata tá galera Não me prendam Mas era tudo pirata Eu tinha só o jogo original tá O primeiro jogo eu tinha Original naquela caixona Lembra a época que o jogo de PC Era uma caixona gigante que vinha Eu tinha aquela caixona do primeiro The Sims E o resto eu comprei tudo piratão ali Por 10 pila no camelô Mas era um jogo que eu era viciado Eu adorava jogar The Sims E conforme o tempo foi passando Eu fui perdendo um pouco dessa Dessa paixão Mas é uma franquia muito boa E eu espero que saia um jogo bem legal Porque é bem divertido né Um tipo de jogo assim que é É da hora cara É da hora esse tipo de simulador Sempre tem várias ideias muito boas aí Sem contar que a trilha sonora do The Sims A do 1 Mano é uma das trilhas sonoras mais bonitas Da história dos games aí Uma das mais legais também Tem várias músicas icônicas É até que vocês estão ouvindo aqui Neste vídeo agora Beleza? Mas não mais é isso aí tá Agora eu quero saber de vocês O que você achou Aqui dessa notícia Você gosta de The Sims? Você não gosta? Deixa nos comentários Que eu quero saber a sua opinião Tá esperançoso pelos 5? Não? Tá? Tem alguma ideia aí De como eles vão fazer Esse sistema online? Deixa aí nos comentários Quero saber o que vocês têm a dizer Também não esquece aí Deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece de Se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui no canal Da Joinville Games Beleza? Então por hoje é isso Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais! Tchau